E não é que já aconteceu, o NES Classic Mini já está hackeado, eu vou botar na descrição o link do vídeo mostrando ele hackeado, e já está rodando 60 jogos, e detalhe, usando tudo que o NES Classic Mini tem a dash perfeita, usando, podendo usar telas e podendo salvar, foi rápido esse hackeamento do NES Classic Mini. Já colocaram o dobro de jogos, e já tem vídeos ensinando como fazer, apesar de que se tivesse a um preço normal aqui no Brasil, talvez muitas pessoas já tivessem esse NES Classic Mini, por ser um, poxa, a gente quer um negócio de posicionador e tal, mas gente, na moral, quando que 60 dólares se transformam em 900, em 1000 reais? Fala pra mim, esse país nosso é uma porfa, estão vendendo o NES Classic Mini aqui no Brasil a 1000 reais, vocês tem noção? É aquela mesma pergunta que eu faço, como que 12 dólares de um Amiibo viram 150 reais aqui no Brasil? É incrível, né? Pra galera que já pode ter um Nintendo Classic Mini, já estão fazendo a farra, apesar de que demorou muito pouco, e a procura pelo NES Mini continua muito alta, a loja da Nintendo, a Nintendo de Nova York, pra você comprar o Nintendo Classic Mini, você tem que ir à loja, ficar lá na loja, tem uma fila, você vai receber uma pulseira, aí essa pulseira te dá direito a um console, só pode ser comprado um console por pessoa, e quando acabar, acabou, só quando chegar o stock de novo. E eu ouço gente falando, é, e coisa velha ninguém vai comprar, aham. O engraçado é que eu não ouço as pessoas criticando a Nintendo como eu ouço gente criticando a Tectoy pelo Mega Drive, chega a ser um pouquinho interessante isso, né? Mas é aquele negócio, entendeu? Eu, como eu disse, hoje a nostalgia tá muito em alta, muito em alta, não era de espantar que o NES Classic Mini seria hackeado, óbvio, todo mundo tinha certeza, agora, eu não teria certeza, eu não tinha certeza que seria tão rápido, e que ficaria tão perfeito como tá no vídeo aí, assistam o vídeo aí, e deem as suas opiniões que vocês acharam, gostaram, gostaram, e até amanhã galera, aquele abraço, fui!